Olá pessoal, bora pra mais um vídeo, eu sou a Karol Atequita, seja bem-vindo ao meu canal O Atequita Dev, onde eu tô aqui toda semana compartilhando dicas de tecnologia, carreira freelancer, carreira internacional, tem muito conteúdo legal pra vocês, se você não é inscrito, se inscreva, porque assim você ajuda o canal a crescer. Bom, o mercado de tecnologia tá em constante evolução, sempre surgem tecnologias novas e é comum surgirem perguntas de tecnologias que já estão no mercado há algum tempo. Aquela pergunta de, será que vale a pena investir meu tempo nisso ainda em 2022? Então, eu já trabalhei com o WordPress há algum tempo na minha carreira e eu tenho uma opinião bem sincera a respeito desse CMS e das suas perspectivas ali pro futuro. Então, nesse vídeo nós vamos entender o que é o WordPress, o que faz um desenvolvedor WordPress, quanto pode ganhar um desenvolvedor WordPress e quais as suas perspectivas pro futuro. Bora pro vídeo? Eu já trabalhei com o WordPress, eu posso dizer que esse CMS já pagou muitos bolezos aí na minha vida. Acho que quando você consegue utilizar aí a tecnologia ao seu favor, você consegue otimizar e aumentar a sua rentabilidade, né? A gente vai entender por que o WordPress é tão interessante nesse sentido. Esse conteúdo é um oferecimento da HostGator, que tem serviços de hospedagem de site e presença online com infraestrutura de ponta, segurança, 99% de disponibilidade, além de um suporte técnico campeão. Com certeza é a melhor hospedagem pro seu site WordPress ou pro site do seu cliente. A HostGator já é parceiro do canal aqui já faz algum tempo e tá há 15 anos operando no Brasil. Uma coisa que a gente tem que entender é que o universo de tecnologia, ele é muito amplo. Então você pode utilizar várias tecnologias pro mesmo propósito, né? Falando especificamente em desenvolvimento web, você pode construir o seu site ali utilizando HTML, CSS e JavaScript no front-end. E pro back-end você pode utilizar JavaScript, pode utilizar Python, pode utilizar PHP. E acontece muito de você utilizar várias tecnologias. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o roadmap de estudos de um desenvolvedor web. E lá dá pra ver a quantidade de conhecimentos que ele precisa ter. Ele precisa entender de front-end e back-end. Ou seja, ele precisa atuar de ponta a ponta no desenvolvimento dessa aplicação web, que pode ser um site, pode ser também um sistema ou pode ser uma plataforma. Ou seja, as possibilidades são grandes. Entendendo esse roadmap por alto, dá pra gente ter a visibilidade da quantidade de conhecimentos que um desenvolvedor web vai precisar assimilar, atuando ali no front-end e no back-end. Como eu disse, às vezes misturando mais de uma tecnologia de linguagem ali que ele vai ter que dominar pra poder entregar o produto que ele tá desenvolvendo. E tendo essa noção, assim como eu expliquei no vídeo quando eu falo sobre desenvolvimento web, fica fácil entender por que existem tantos frameworks ali pra otimizar o desenvolvimento web. Como, por exemplo, Jungle, Laravel, Symfony, Codenighter. São alguns exemplos de frameworks que otimizam o trabalho do desenvolvedor web. Pois é, Tequita. Já que você tá falando de otimização, então o WordPress é um framework também? Na verdade, o WordPress é um CMS, o Content Manager System. Ou seja, um gerenciador de conteúdo ali que vai te ajudar bastante a gerenciar as informações do seu site. E é legal destacar também que o WordPress é um CMS de código aberto. Pra você entender um pouquinho mais como que seria esse gerenciador de conteúdo, vamos pensar no seu portfólio lá, no seu site. Quando você cria um portfólio pra expor os seus projetos. Como que você poderia deixar esse site dinâmico pra você poder adicionar ali mais projetos sem ter que ali alterar o código fonte ali da sua aplicação? Como que você poderia fazer isso de uma forma dinâmica, né? Melhorar a edição dessas informações? O WordPress já te oferece isso de forma totalmente otimizada quando você constrói o seu site integrado com o SMS. Então você não precisa desenvolver ali um back-end completo, um back-office pra você poder gerenciar essas informações. Ele já vai te fornecer todo o painel e todas as ferramentas pra que você consiga gerenciar esse conteúdo. Na verdade, o WordPress entrega tudo isso e muito mais através dos plugins. Ele tem uma infinidade de plugins, porque a comunidade é uma comunidade muito forte. Aliás, eu acho que grande parte desse poder do WordPress se deve aos plugins. E como a arquitetura do SMS funciona ali com essa questão modular de plugins, como se fossem blocos de Lego que você pode conectar e desconectar a qualquer momento. Você pode ligar e ligar a qualquer momento e ter funcionalidades, ou deixar de ter funcionalidades a qualquer momento. Esse esquema modular de plugins permite com que a comunidade consiga contribuir de forma efetiva pro WordPress. E a gente tem uma infinidade de plugins incríveis, como por exemplo, um dos plugins mais famosos do WordPress é o plugin de SEO, ou seja, de otimização ali do seu site pra buscas. Então ele oferece uma ferramenta completa que vai analisar seu site, e vai trazer medidas que você consiga otimizar o seu site pra melhorar o seu ranqueamento nas bolsas. Tudo isso de forma automática. Só pra você ter noção de um dos plugins ali que são famosos, mas na verdade tem vários outros que fazem coisas fantásticas ali e te ajudam bastante no desenvolvimento. Esse, na verdade, é só um exemplo, mas existem uma série de plugins sensacionais, como é o caso do Elementor, que é um plugin, um editor visual, que você consegue editar o template do seu site de forma completamente visual, dando essa flexibilidade tremenda, e você consegue ter essa ferramenta extremamente sofisticada, com uma facilidade incrível. Um outro exemplo de utilização aí dos plugins, imagina que você construiu um site e você quer colocar uma área de venda de produtos ali, uma área de pagamento ou algo do tipo. Imagina você ter que construir isso tudo do zero, o trabalho que daria. Mas através de plugins sensacionais do WordPress, você consegue adicionar isso no seu site de forma modular e super simples de integrar. Imagina só a quantidade de funcionalidades que você não pode ter no seu site de forma otimizada, que otimizam o desenvolvimento e entregam valor para o seu cliente. Essa é a mágica do WordPress. Agora que a gente sabe o que é o WordPress, um desenvolvedor WordPress, então ele vai atuar na construção de templates e plugins para SMS, utilizando como base ali a linguagem PHP, que é a linguagem base do WordPress. Mas não só isso, né? Se ele vai construir aplicações web que precisam de front-end, ele vai também saber HTML, CSS, JavaScript. Ou seja, o roadmap completo do desenvolvedor web que a gente já tinha visto antes. É legal entender também que muito além do PHP, que é a linguagem base do WordPress, o WordPress tem seu próprio padrão de desenvolvimento, que o desenvolvedor precisa seguir. Mas felizmente a comunidade é uma comunidade muito ativa, tem muito material na internet, e a documentação do WordPress é realmente sensacional. Um desenvolvedor WordPress precisa ter conhecimento necessário para criar sites simples ou complexos utilizando SMS, além de entender o funcionamento de plugins que são utilizados nesse gerenciador de conteúdo. Por trás dos panos, esses sites são templates feitos sobre demanda para algum cliente. Mas você pode trabalhar também com templates customizáveis, vendendo esses templates através de plataformas especializadas em templates, como é o caso do ThemeForest. E basta dar uma olhadinha na quantidade de vendas que tem os templates mais famosos ali do ThemeForest para você entender que isso é algo extremamente rentável. Então, quando você vai para essa abordagem de criar um template customizável ali, você vai criar, por exemplo, um site de portfólio onde a pessoa consegue customizar as cores, trocar as imagens e tal, integrado ali com o WordPress. Vai fornecer todas as informações para que ela consiga instalar aquele template no WordPress dela. E essa definitivamente é uma forma de você conseguir escalar o seu negócio. Além de trabalhar com os templates, o desenvolvedor WordPress também pode trabalhar com desenvolvimento de plugins, que é outra área sensacional ali para desenvolvimento do WordPress. Você pode criar plugins sob demanda, por exemplo, estou trabalhando com uma empresa que quer construir o seu próprio plugin de agendamentos, de horários para consultas, por exemplo. E você vai criar aquele plugin específico para aquela empresa. Ou você pode criar plugins pagos, você pode criar plugins úteis que vão ser vendidos ali para a comunidade. da mesma forma do que os templates. Então, você tem essa possibilidade tanto de fazer serviços sob demanda, quanto criar esses plugins, esses templates, de forma a atender a comunidade e ganhar dinheiro de forma mais escalável. Um desenvolvedor WordPress também precisa entender sobre hospedagem de sites, porque ele vai ser responsável por instalar o WordPress e configurar o projeto online do cliente. Então, para isso, ele tem que saber os melhores serviços de hospedagem de sites, considerando custo-benefício, segurança, disponibilidade, suporte técnico. E nesse sentido, já vai a dica, porque a HostGator é especialista em hospedagem de sites com suporte 24 horas, além de ter os melhores planos, tanto para você que está começando, quanto para você que precisa de configurações mais avançadas e quer escalar o seu projeto. Além disso, nos planos de hospedagem da HostGator, você já conta com um instalador automático WordPress, que é uma mão na roda. E como esse vídeo é um oferecimento da HostGator, você vai encontrar um link na descrição com descontos incríveis nos planos da HostGator. Olha só, para você ter uma ideia, hoje mais de 30% dos sites de toda a internet foram feitos com SMS WordPress. Isso dá mais de 15 milhões de páginas na internet. E se a gente for olhar a porcentagem de uso de SMS, o WordPress tem 60% dessa fatia de mercado. E se a gente parar para pensar que essa tecnologia tem todo esse mercado, a gente vai entender que tem muita demanda de manutenção ou criação de projetos utilizando o WordPress. Em uma rápida pesquisa em qualquer plataforma freelancer, você vai ver que a maioria dos projetos que pedem desenvolvimento de site vão pedir ele como requisito a utilização desse SMS. Isso porque, principalmente, assim como a gente já entendeu, o WordPress entrega uma facilidade muito grande para gerenciar o conteúdo. E essa autonomia é muito importante para o cliente. Mas uma coisa muito interessante é que a vantagem do WordPress não está somente no tamanho da demanda, mas também na otimização do processo de desenvolvimento. Quando eu trabalhava com o WordPress, eu consegui otimizar mais de 70% do meu tempo no desenvolvimento de projetos porque ele otimiza bastante. E você consegue reaproveitar muitas coisas de um projeto para o outro. E se a gente está falando em produtividade, essa é a receita para você conseguir rentabilizar ainda mais o seu trabalho, principalmente quando eu estou falando de trabalhos freelancer. Como nem tudo são flores, falando do outro lado da moeda, muitas pessoas criticam a utilização de WordPress porque você utiliza uma ferramenta bem complexa, às vezes, para resolver um problema simples. E tem toda aquela questão de você perder o controle do seu projeto. Mas o que eu posso dizer com a minha experiência é que um bom programador vai conseguir extrair o máximo da ferramenta entregando, sim, um trabalho extremamente otimizado. Eu acho que essa questão vai independentemente do WordPress, da tecnologia. Isso acontece em todas as tecnologias. Então, você pode desenvolver um projeto com boas práticas ou não utilizar essas boas práticas, né? O WordPress tem essa infinidade de plugins que ajudam no desenvolvimento. Mas você, como desenvolvedor, né? Você precisa fazer uma triagem do que você vai utilizar ou não. De como que você pode otimizar o seu projeto. Então, não é porque você tem essa facilidade que você precisa encher o seu site de plugins e recursos que você não precisa necessariamente. Tem que fazer uma triagem, principalmente por conta da segurança e da manutenção do projeto. Mas se você é um bom programador, se você consegue extrair o máximo da ferramenta ali, você com certeza vai entregar bons projetos. Além disso, é preciso lembrar que não existe bala de prata. Então, tem projetos que não vai ser recomendada a utilização do WordPress pela própria estrutura e requisitos desse projeto. Por exemplo, você não vai construir uma rede social utilizando o WordPress. Não faz nenhum sentido, a não ser que isso seja um MVP. Mas você pode, de repente, criar a landing page de promoção dessa rede social com o WordPress, porque ele foi feito para isso. Ele otimiza bastante esse tipo de trabalho. Eu posso dizer que a maioria das demandas web que a gente encontra ali nesses sites freelancers para desenvolvimento de sites simples ou complexos, com certeza você vai conseguir desenvolver isso de forma muito otimizada com o WordPress. Falando de mercado, a demanda web é gigantesca e vai continuar crescendo porque a gente está o tempo inteiro conectado às vezes as empresas precisam dessa presença online. E outro ponto muito forte é lembrar que o WordPress tem uma comunidade forte e ativa que está sempre atualizando e evoluindo esse CMS. Todos os anos tem lançamentos de coisas novas que otimizam o trabalho. Esse ano não foi diferente, então a possibilidade ali de trabalhar com temas de blogs para você ter um editor da página inteira, eles sempre estão lançando novidades muito legais para esse CMS. No entanto, se você chegou até aqui e está convencido a se tornar um desenvolvedor WordPress, eu tenho que te lembrar que antes de tudo, um desenvolvedor WordPress era um desenvolvedor web. Então ele precisa saber o roadmap completo do desenvolvimento web. Eu tenho um vídeo específico para isso aqui no canal, mas é muito importante que você conheça, que você passe por todas as etapas desse roadmap para que você não vire refém dessa ferramenta que vai otimizar o seu trabalho. Então se você começa logo pelo WordPress e não tem conhecimento nenhum de back-end, você não sabe como que é uma conexão com banco de dados, você não sabe como persistir as informações, você não sabe trabalhar ali, você vai ficar refém do que a ferramenta te oferece. Quando você precisar criar um template um pouco mais complexo ou um plugin onde você precisa explorar recursos mais avançados ali do WordPress, você vai travar. Então é importante ter a base de desenvolvimento web para depois você poder usufruir de todas as vantagens que é trabalhar com o WordPress. Assim como eu disse, a tecnologia está aí a nosso favor, cabe a nós utilizá-la de forma inteligente. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. O que você acha do WordPress? Se você tem interesse em WordPress? Se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal? Não deixe de comentar, não deixe de interagir, isso é muito importante. E se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, não precisa nem dizer, né? Já se inscreve, porque tem muito conteúdo legal para você e assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais e voltar aqui cada vez mais enchendo o saco de vocês com conteúdo. Então não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar para que esse conteúdo atinge cada vez mais pessoas. Eu espero você em um próximo vídeo e até mais! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri